Que me olha, me encara, é super poderosa Ela só vem querendo a qualquer momento a cama Só nos ligama pra tirar o daquilo a cala Solteira, sozinha, na pista pra ir Nossa cidade boa, soltinha, não vai querer Nossa, o velho é o tipo de mulher independente Que não perde carona e nunca vai subir a leite Mas quando eu vou arrumar a saída Vem comer teu olho e me enganar só cinco dias Ela pulou como um pouco tempo Se a Americans é rupini, imagine and also ni Que não брou vamos caminhar Se a Americans é rupini, imagine and also ni Se a Americans é rupini, imagine and also ni Se farela que brita Tchau, tchau. A Lua da Lua está aí, mas não tem problema, mas ela já fazia que não tinha Sim, para ela que briga, se a gente deram vir, imagina a sua amiga Sim, para ela que briga, se a gente deram vir, imagina a sua amiga Sim, para ela que briga, se a gente deram vir, imagina a sua amiga Se para ela quer briga Você Se a paciência é um perigo Se para ela quer briga Se a paciência é um perigo Imagina 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 E imagina E imagina E imagina Se para ela quer briga Se a paciência é um perigo E imagina Se a paciência é um perigo Se para ela quer briga Cadê o grito da galera?